Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max.com Não faltou diversão para os associados do Rádio Clube Campo que participaram do campeonato de futebol. Vamos ver os detalhes de mais uma edição da Copa da Madrugada Futebol Bola na grama Times formados E um domingo de marcação E muitos chutes para os sócios do Rádio Clube. A Copa da Madrugada de futebol reúne pais, filhos e daqui uns anos, por que não os netos? Isso aí é a Copa da Madrugada É o evento do futebol aqui, eu acho que é atípico no Brasil todo, é maravilhoso estar aqui É o único torneio do Brasil que você tem que chegar aqui às três horas da manhã para marcar a primeira rodada para começar às seis Se você chegar aqui três e quinze você vai jogar meio dia que é demais isso aqui, cara Tem muito boleiro Hoje joga pai com filho os amigos, a molecada A trata de 73, 75 anos jogando bola que começamos lá atrás Então, é o seguinte isso aqui é uma coisa que você só vai ver aqui no Rádio Clube Como toda boa torcida os amigos e a família estavam presentes na arquibancada dando aquela força aos jogadores Tem uma oportunidade de ter um clube como esse Eu sou do Paineiras do Morumbi em São Paulo A gente tem um campeonato lá Mas você vê a quantidade de pessoas aqui de famílias, de crianças Realmente o esporte é uma coisa muito importante para a educação Eu acho que é o esporte junto com a família que vai fazer uma pessoa ser bem sucedida Uma Copa Democrática que não faz distinção de idade Ela é feita para quem faz do futebol uma paixão O campeonato encerra uma tradição enorme aqui do rádio E é uma das coisas que une esse grande grupo que é o grupo do futebol Esse jogo que está acontecendo agora é o chamado Força Livre É o jogo da meninada E é um jogo que nós podemos ver que é de um ótimo nível O jogo do pessoal mais velho obviamente tem algumas limitações mas vale muito também Força de vontade Na Copa da Madrugada os times mostraram que Garra não faltou em busca da vitória O time deles a idade a média de idade menor que a nossa acharam que os velhinhos estavam mortos e no segundo tempo ganhamos o jogo foi para a prorrogação e aí na prorrogação empatamos depois está perdendo por 2 a 0 e aí ganhamos nos pênaltis Maravilhoso Melhor receita de ganhar que essa não tem De virada Se eu tenho um vício na minha vida esse vício é o esporte e o futebol Então enquanto tiver aí saúde a gente vai jogar agora fora brincadeira porque é o momento da gente encontrar os amigos de conversar essa rivalidade dentro de campo mas acabou o jogo todo mundo é amigo então sem dúvida nenhuma é uma coisa que eu sempre gostei de fazer muito na minha vida e faz bem para a saúde acima de tudo Dos pênaltis para os vencedores a equipe do Fluminense Futebol Clube venceu na categoria Master que inclui atletas acima dos 48 anos E na categoria livre de 15 a 48 anos quem levou a melhor foi o Palmeiras E a premiação ainda contou com homenagem aos participantes que se destacam no clube pelas ações realizadas Continue conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela top internet soluções empresariais Festas e eventos TV É impossível não ver